A primeira questão, eu queria que você falasse sobre a espiritualidade contemplativa. Você falou no Mística dos Sentidos, no reencantamento. Esse tipo de espiritualidade, dá para dizer que seria um ponto inicial para dar uma resposta à crise ambiental em todos os níveis que você abordou? Qual a função da espiritualidade mais contemplativa? Toda a nossa cultura é orientada pelo princípio do utilitarismo. Nós só queremos utilizar as coisas que não são úteis e, por isso, marcadas pelo interesse privado, subjetivo. A contemplação vai na outra direção. A contemplação vai na direção de respeitar as coisas como são, colher a mensagem que elas nos enviam, nos encantar com o fato de elas existirem e de elas irradiarem. Então, o que nos falta a nós hoje no mundo é a capacidade de contemplar. Desde uma criança que nasce na sua inocência, desde uma paisagem esplendorosa, nos encantar com o amor de duas pessoas que se amam na gratuidade, nos encantar com o céu estrelado, nos encantar com a nossa própria existência, que nós existimos. E a maioria não pensa, só pensa quando fica doente. Porque entende a existência como produção, como trabalho, como enriquecimento, como fazer. e aqui é o não fazer. Deixar que as coisas sejam. E contemplar significa isso. É considerar que tudo é um templo e no templo nós veneramos, nós respeitamos, nós guardamos a reverência e nos sentimos envolvidos por uma aura de sacralidade. Porque o mundo é sagrado. E nós nos sentimos integrados quando descobrimos a nossa própria sacralidade, que na linguagem secular hoje significa descobrir a própria dignidade, descobrir nossos próprios direitos fundamentais. São outras palavras para dizer o valor que nós temos e esse valor deve ser contemplado. E isso que nos falta hoje. Pessoalmente, qual o espaço da oração? E dá para dizer também da oração contemplativa na sua vida como teólogo, como ativista ambiental mesmo? Para mim a oração tem duas dimensões. Uma em que eu guardo profundo silêncio e procuro me concentrar de tal maneira que me esvazio para deixar que Deus fale para mim. Então eu não digo nada a Deus. Calo diante de Deus. Para criar o espaço que Ele possa falar e eu posso escutar. Isso vendo profundo. Não é algo que eu controlo. Mas às vezes me veem numa forma de angústia, numa forma de alegria, numa forma de interrogação. E isso é Deus falando a mim. Outras vezes é eu falando a Deus. Às vezes me queixo de Deus. Porque as desgraças são demais no mundo. A perversidade é demais. Deus, por que permitiste isso? Outras vezes eu me alegro com a bondade de Deus, com as coisas boas que me acontecem, pelo círculo das pessoas que trabalham numa causa boa. Às vezes eu suplico que Ele me dê força para enfrentar dificuldades. Eu sei que Ele não quer que seja um barco que fique no porto. Que um barco não foi feito para ficar no porto. O barco foi feito para ir em alto mar e enfrentar as ondas. Mas as ondas são perigosas. Então eu peço forças para que me dê coragem para enfrentar ondas perigosas e seguir o caminho. Então é um ir e vir. Uma hora Deus me fala, outra hora eu falo a Deus. E eu acho que a oração perfeita é aquela que nasce desses momentos espontâneos onde a gente sente necessidade de preciso falar com Deus. Uma hora eu preciso calar, preciso me recolher, preciso estar comigo mesmo para que Ele venha ao meu encontro. e isso não dá para ser definido, mas pode ser sentido. E nós podemos cultivar uma espécie de sentido espiritual que nos indica quando devemos falar com Deus, reclamar com Deus, gritar por Deus, agradecer por Deus, chorar diante de Deus e quando devemos calar e deixar que Ele venha, nos console e nos dê aquelas inspirações que nos dão sentido de viver. Uma última questão. O Senhor ressaltou a gravidade da situação ambiental. Com a ajuda da espiritualidade você consegue ter mais esperança em que a gente reverta o quadro? Nós devemos pensar nos termos da física quântica. Para a física quântica não existe matéria. Tudo é energia. A própria matéria é a energia altamente condensada. E a energia se organiza em redes. E a lei básica das energias é que tudo tem a ver com tudo em todos os pontos, em todos os movimentos e em todas as circunstâncias. as energias se entrelaçam. Então a energia espiritual é talvez a energia mais forte que existe. E nós podemos cultivar essa energia. Ela não fica presa em nós. Ela entra na rede das energias fortificando aquelas energias mais débeis, fortalecendo aquelas que estão mais ameaçadas. Então eu considero os místicos, os contemplativos, aqueles que fazem as revoluções moleculares, as revoluções silenciosas, que no silêncio eles geram energia, que vai ser importante para o casal ser fiel a si mesmo, para o militante da causa popular da justiça possa manter transparência, para o político para não ser corrupto e servir o povo. Nasce dessas energias que circulam. Então a mística e a contemplação é uma das fontes principais geradoras de energias positivas que podem curar o planeta doente, podem fortalecer as energias e podem sempre ajudar e potenciar tudo aquilo que é bom, que é luminoso, que é digno e que é santo. eu vou fazer isso. eu vou fazer isso. Obrigado.